Você está sempre presente quando precisam de você. Aconteça o que for, você não pode decepcionar. Para cuidar de quem você ama, precisa ter força. E às vezes precisa de Somridor Café. Somridor Café é efervescente e por isso é absorvido duas vezes mais rápido, acabando rapidamente com as dores mais fortes. Para cuidar, você precisa de força. Somridor Café. Somridor Café.